Senhor presidente, senhores vereadores, público que se encontra nesta casa, que está em casa e na internet, boa tarde. Senhores vereadores, eu quero iniciar o meu pronunciamento hoje fazendo aquilo que o vereador Silvio Zimmermann já comunicou e comentou em fazer, que é aquela comissão para estar analisando algumas leis do nosso município. E eu quero iniciar falando de duas leis que devem ser... Uma deve ser orientada e comentada para as nossas gestantes na cidade de Blumenau, que é a Lei 7.887, de 2013. Ela é uma lei que assegura que toda gestante, vereador Gilson, ou com crianças de colo, elas têm preferências públicas e privadas nos estacionamentos da nossa cidade. Eu gostaria de deixar bem claro que, quando se trata dessa liberação, é os estacionamentos para pessoas especiais, para vagas especiais. As gestantes não estão ocupando isso. Isso chegou a essa demanda no meu gabinete, para que nós entrássemos com um projeto de lei. E aí, pesquisando, eu achei. Então, vale a pena estar lembrando, estar comunicando, estar falando para as nossas gestantes, ou mães que possuem filhos de colo, que têm direito de estar utilizando aquelas vagas especiais que tem nos estacionamentos da nossa cidade. Bem como também me chamou a atenção a lei tributária do município de Blumenau, que diz respeito à isenção de PTU para os nossos aposentados e pensionistas. Antes de falar dessa lei, eu concedo a parte... Concedo a parte, vereador. Ouvimos com autorização do vereador Aormir, em a parte, o vereador Alexandre Caminha. Queria parabenizar a Vossa Excelência, em especial nessa temática das gestantes, até porque também fiz, fui também, acho que essas pessoas estiveram em alguns gabinetes, e foi realizada uma pesquisa, existe uma legislação em funcionamento na cidade de Blumenau, mas que não é cumprida. Então, a gente precisa realmente, e aqui quero parabenizar e me solidarizar para que a gente possa efetivar a legislação. Porque de nada adianta nós termos legislações que elas não sejam cumpridas. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, vereador Caminha. Incluo a sua fala no meu pronunciamento. Então, como eu estava falando da lei do Código Tributário do município de Blumenau, existe uma lei em vigor que ela dá isenção aos aposentados e pensionistas de pagar o seu IPTU. Mas essa lei possui um item lá, vereador, Silvio Zimmermann, que ele sai totalmente fora da realidade dos dias de hoje. Eu diria que é uma coisa que não tem nem condições de estar na lei. Nós temos que fazer alteração e rápida. A isenção só é dada para um único imóvel do contribuinte cujo valor da mesma, vereador Marcelo Lanzarim, não ultrapasse R$ 8 mil. Eu acho que não existe uma residência hoje em Blumenau, pode até ser, que se está legalizada, que paga o IPTU, tem que estar legalizada, que custe R$ 8 mil. Então, eu quero levar a nossa, a essa casa, aos senhores vereadores, para que nós reformulamos essa lei, conversamos com o Executivo, para que a gente chegue a um consenso de um valor. Vereador, presidente, o senhor me concede mais dois minutos para terminar meu... Vereador Amir, mais dois minutos em função da parte, mais um minuto da mesa. Obrigado. Então, só para encerrar, eu quero deixar claro para os senhores que essa lei deve ser novamente analisada, líder do governo. E vamos retirar que isso aqui até acaba sendo uma coisa que pode se tornar chacota para a nossa cidade estar isentando pessoas que moram em uma casa no valor de R$ 8 mil e R$ 6 mil. Não tem como nós admitirmos uma situação dessa. E, por último, eu queria parabenizar, amanhã, dia 25 de agosto, é comemorado o Dia do Soldado. Ari, tem as fotos aí? As minhas fotos, que a grande maioria sou eu que estou ali. A data foi escolhida em referência ao dia do nascimento, sonhoi, nascimento de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o senhor Luiz Alves da Lima, o glorioso Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, conhecido como pacificador. Não só o Exército, como a Marinha, como a Aeronáutica, a formação do militar, são os nossos homens que vão para a fronteira, não medem esforços. Eu digo para vocês que eu tenho um orgulho muito grande de ter servido à pátria durante 20 anos, o vereador Marcelo Azarim, de ter conhecido alguns lugares, alguns ricões desse nosso Brasil, de ter participado de uma missão de paz, boi na azul da ONU, país da África, conhecendo a realidade que nós, enquanto vivemos aqui, não conhecemos. Eu diria que... Eu fico muito triste quando chega alguém no meu gabinete ou chega um pai falar para mim e dizer o seguinte, por favor, tire o meu filho do quartel. Obviamente que o que deve ser feito sempre é feito dentro da legalidade, mas eu sinto um aperto no coração, porque todos aqueles meus amigos, vereador Marcelo Azarim, da minha época, que não serviram, hoje comentam comigo, olha, já fiz de tudo na minha vida, eu só não servi o quartel. Então é importante que esse ato de civismo aconteça, e eu peço e falo com muita tranquilidade, todo cidadão, homem, jovem, deveria, deve participar e deve passar pelas Forças Armadas. É um ensinamento, vereador Matias, que jamais será esquecido. É um momento que ele chega a sentir na pele o que é ser solidário para o seu próximo, para seu amigo, para seu companheiro, saber dividir, saber combater, saber estar preparado para as mais diversas situações que a vida pode estar colocando. Eu aprendi muito com as Forças Armadas e agradeço aqui todos os comandantes que passaram por lá e agradeço ao Exército Brasileiro pela formação dada a mim, pelo caráter que foi forjado a minha pessoa. E eu digo mais, falo isso para os meus caros amigos parlamentares. O homem que não nasce para servir, não serve para viver. Boa tarde a todos. Com licença. E aí E aí